Na semana de comemoração e celebração aos 35 anos do 3º Batalhão de Polícia, sediado aqui na cidade de Arapiraca, nesta terça-feira está acontecendo uma exposição para cada vez mais aproximar a corporação da população. E o Falcão 04 é a estrela desta festa aqui no dia de hoje, sendo visitado por crianças das escolas municipais, particulares, também da rede estadual. E, é claro, quem visita o Arapiraca Garden Shopping não está perdendo a oportunidade de conhecer de perto o Falcão 04, que tem contribuído e muito com a segurança do povo de Alagoas, mas, em particular, do povo do Agreste e de toda a região aqui no entorno da cidade de Arapiraca. Capitão Patrick, esta aproximação da segurança pública do 3º Batalhão em especial e do grupamento aéreo sediado em Arapiraca, da população e, principalmente, das crianças, faz com que a credibilidade da polícia e o trabalho de vocês seja cada vez mais reconhecido? Com certeza. A política de governo hoje é aproximar toda a sociedade da segurança pública. O grupamento aéreo faz parte ativa dessa questão da segurança pública e nós estamos em Arapiraca há dois anos e alguns meses proporcionando a segurança pública para toda a região Agreste e Sertão. E ter a sociedade arapiraquense próxima do grupamento aéreo é algo de grande valia e importância para o nosso Estado. Nós realizamos essa atividade social, apesar de estarmos, todo o período da exposição, em situação de sobreaviso, onde, a qualquer momento, surgisse qualquer ocorrência policial, nós, de pronto, iríamos proporcionar o apoio necessário para o atendimento dessa ocorrência. Receber as crianças, receber idosos, receber pessoas que tinham curiosidade de conhecer o equipamento, o nosso helicóptero, é muito importante e gratificante. Demonstra com isso uma responsabilidade muito maior nossa no contexto de aproximar mais a segurança pública da sociedade e ter sempre a sociedade como nosso fiel escudeiro na defesa da segurança. Letícia, você está gostando do passeio? Gostou de conhecer o helicóptero aqui no shopping? Sim. Sim, Letícia? Sim. Você achou esse helicóptero bonito? E aí, Taito, o que você achou aqui do helicóptero? Gostei, sim. Eu gostei. É legal ele. É? Carla, você está aqui do lado do Capitão Mota e do Capitão Patrick e você vai voar pela primeira vez de helicóptero. Como é que está o coração? Está ansiosa? É, eu estou ansiosa, né? Com vontade de voar. Não vejo a hora. Acho que deve ser bom. Olha, o Capitão Patrick está aqui ansioso para colocar a aeronave para funcionar. Vamos lá? Então, vamos embora. Já na parte interna do Arapiraca Garden Shopping, os visitantes puderam conhecer os equipamentos que são utilizados pelos militares do 3º Batalhão. Uma viatura da Força-Tarefa também fez parte da exposição. Arapiraca Garden Shopping